Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. E na nossa aula de hoje, vamos conversar um pouco sobre cadeias alimentares, dando continuidade ao nosso módulo de Ecologia. A partir de então, nós vamos poder contextualizar todos os saberes que adquirimos na aula sobre níveis tróficos, que vai estar aparecendo aqui no card para vocês. E, portanto, vamos também compreender como o exercício do nicho ecológico e do nível trófico de um indivíduo vai proporcionar uma sequência linear de seres que garantem, por sua vez, o ciclo de matéria e o fluxo de energia. Vamos também entender um pouquinho sobre a produtividade primária e secundária e, consequentemente, entender um pouco melhor sobre as cadeias alimentares. Vamos começar a nossa aula de hoje definindo o que é uma cadeia alimentar. A princípio, a cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que, exercendo seus respectivos nichos ecológicos e níveis tróficos, vão propiciar a efetivação do ciclo de matéria e do fluxo de energia. Essa é a definição mais completa que eu consigo te dar em poucas palavras. Bom, essa sequência se dá apoiando-se naqueles níveis que eu mencionei na aula passada. Vamos contemplá-los olhando aqui no card, mas também poderemos revisar aqui rapidão para que você não diga que eu não subsidiei você aqui, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, o produtor. Um organismo capaz de sintetizar seu carboidrato energético a partir da aquisição de energia do meio em que está inserido. Por exemplo, os quimios sintetizantes conseguem obter a energia necessária para essa síntese de seu carboidrato energético a partir de algumas reações químicas que estejam acontecendo no meio. Os organismos fotossintetizantes já fazem uso da energia liberada pelo Sol. Ao chegar aqui no nosso planetinha, a energia do Sol consegue subsidiar a síntese dos fotossintetizantes. Esses organismos têm uma produtividade primária líquida que vai ser muito importante para a construção de uma cadeia alimentar. Essa produtividade primária líquida nada mais é do que a quantidade de matéria e de energia produzida por aquele organismo mediante a sua ação de síntese de seu próprio alimento. Então, quando ele começa a realizar a sua ação de síntese, ele está garantindo uma produtividade para a cadeia alimentar, gerando matéria e energia. Consequentemente, nós temos que analisar bem minuciosamente essa taxazinha, esse PPL, produtividade primária líquida. Por que, professor? Porque nós temos, na realidade, esta produtividade dada pela diminuição da produtividade primária bruta pela respiração. Como assim, Gabriel? Eu não sei se vocês sabem, mas não é a todo momento que um vegetal está realizando sua fotossíntese. Na realidade, os vegetais realizam fotossíntese enquanto há luz. Olha o nome, fotossíntese. Produzir a partir da luz. E quando não há luz, o que acontece? Bom, quando não há luz, o nosso vegetal vai se concentrar em realizar a respiração celular. Essa respiração é uma reação de combustão, na qual eu utilizo o gás oxigênio para reagir com a glicose já produzida e gerar o quê? Energia. Como consequência, gás carbônico e água. Então, peraí, Gabriel. Quer dizer que a mesma plantinha que de manhã está ali produzindo oxigênio para mim, à noite vai estar consumindo esse oxigênio para realizar a combustão da glicose e, consequentemente, conseguir obter energia? Exactly. Exatamente, caro aluno meu. Então, quer dizer que aquela história lá atrás da Amazônia como pulmão do mundo está errada, professor? Está um pouquinho distante daquilo que, de fato, é. A gente sabe que a Amazônia tem uma importância magnífica para a biodiversidade e também para as manutenções dos ciclos biogeoquímicos. Mas eu posso dizer para você que o pulmão do mundo, na verdade, é o oceano ou os oceanos, visto que lá a energia da luz do sol é acumulada na forma de fótons. Os fótons ficam na água e, mesmo à noite, algumas algas e cianobactérias conseguem continuar a realizar a fotossíntese mesmo na ausência da luz. Sacou? Bom, mas isso não vem ao caso. Eu só estou te dando uma informação extra. Faz parte aí das curiosidades da biologia que são indispensáveis para o nosso conhecimento. Então, tu lembra aí que os oceanos ainda mantêm a taxa de realização de fotossíntese porque a água consegue conter um pouquinho os fótons que, bom, nada mais nada menos são que a energia do próprio sol. As florestas, por sua vez, têm uma produtividade primária líquida positiva, principalmente os vegetais que ainda estão crescendo. Essa produtividade é dada pela quantidade ou, melhor dizendo, o valor da produtividade primária bruta subtraída do que ele gasta mediante respiração. Diante dessa curiosidade que eu lhes trago, eu quero garantir, desde já, que a taxa cobrada pela respiração nunca tornará o PPL, ou seja, a produtividade primária líquida, negativa. Beleza? Então, nunca será um valor negativo. Professor, então quer dizer que a gente trabalha com valores? Sim. Caso você queira trabalhar com valores, qual a unidade que nós poderemos utilizar? Você sabe? É a quilograma por metro quadrado por ano, certo? A gente analisa a produtividade de uma dada plantação, de uma dada floresta, enfim, ou até mesmo de um hectare, de um país, através desse cálculozinho bem simples, né? Então, eu posso calcular a produtividade primária líquida e garantir aí a atribuição de valor usando quilogramas por metro quadrado por ano ou ainda gramas por metro quadrado por ano. E se eu estiver falando de energia, professor? Não estiver falando de matéria. Então, você vai poder utilizar caloria por metro quadrado por ano ou ainda quilocaloria por metro quadrado por ano. Beleza? Então, essas são as unidades que você vai utilizar para atribuir valores à produtividade primária líquida, à produtividade primária bruta e à taxa cobrada da produtividade primária bruta pela respiração. Então, esse Rzinho aqui representa a respiração. Anota aí esses significados das nossas equações, beleza? As nossas continhas, para tu não esquecer. Além disso, o próprio consumidor terá um cálculozinho para ele. E isso vai ajudar você a compreender por que que muitas vezes a própria energia não é acumulada ao longo da cadeia e por que a própria matéria muitas vezes não é dada estritamente com aquele valor que foi adquirido. Como assim, Gabriel? Veja, se você que tem, sei lá, seus 40, 50, 60 quilos, não dizer que você tenha 50 quilos, você se alimenta de 2 quilos de comida, é bastante coisa, né? Mas você se alimenta de 2 quilos de comida numa refeição, só uma lapada, só um cafezinho da manhã, bem simples, bem light. E, bom, você, consequentemente, deveria, no final das contas, estar pesando o quê? Seus 52 quilos? Mas a gente sabe que uma parte de todo aquele alimento vai ser colocado para fora na forma de fezes. Mas, mesmo que eu pese as fezes e pese você, ainda assim não vai bater o valor. Por quê? Porque uma parcela daquela massa, uma parcela daquela matéria, foi se dissipando de outras formas. Uma forma de dissipar a própria matéria é, por exemplo, a porção dessa equação, que a gente chama de FUR. R, vocês já sabem, que é a própria respiração. E uma parcela da respiração vai poder liberar essa matéria que você adquire através da sua alimentação. A própria urina também é responsável por liberar a matéria. Como é que a respiração libera a matéria, professor? Tu não tá aqui, ó, coletando oxigênio? Sim, não é? Mas, quando você expira, tu tá eliminando o quê? Gás carbônico, dióxido de carbono. Tu tá eliminando carbono. Esse carbono veio de onde? Ah, você sacou. A própria urina também é responsável por liberar material que anteriormente serviu de alimento para ti. E as fezes também. Então, eu posso dizer que a tua produtividade secundária líquida provém da tua alimentação com a subtração do quantitativo da taxa que tu libera de fezes, de urina e na respiração. E tu vai liberar não só massa, não só matéria, mas tu também vai liberar o quê? Tu vai liberar energia. Então, através disso aqui, tu também vai liberar energia. E até mesmo, ó, o calor. O calor é a dissipação da energia por parte de um corpo. Um corpo não consegue pegar toda a energia que obteve e empregar em trabalho. Isso é o que a termodinâmica estuda. E aí nós compreendemos que a própria condição de trabalho, né? Que a ação que o organismo vai executar mediante o emprego da energia, não vai poder empregar 100% da energia obtida. Então, grande parte daquela energia é dissipada na forma de calor. Por isso que em uma cadeia alimentar, a matéria, embora cíclica e, bom, não acumulativa no organismo, mas podemos ser eliminada de múltiplas formas, ainda é ciclo. Mas a energia é fluxo e tende a ir diminuindo significativamente. Quais unidades nós utilizamos para atribuir valores a cada ponto desse? Nós já falamos. Quilogramas por metro quadrado por ano, no caso da produtividade primária líquida. Além disso, nós podemos também atribuir valores em gramas, né? Grama por metro quadrado por ano, ou ainda trabalhar com energia com quilocaloria por metro quadrado por ano e caloria por metro quadrado por ano. Bom, nessa perspectiva, dentro deste ensejo que nós estamos discutindo, podemos compreender, por exemplo, que se esse produtor gerou, sei lá, 2 mil quilocalorias por metro quadrado por ano e, consequentemente, esse nosso consumidor primário se alimentou desse produtor, somente 10% daquela energia será, de fato, apropriada para, ou melhor dizendo, será propriedade do consumidor primário. 90% daquela energia vai se dissipar de alguma forma. 90%. Então, se, vamos lá, o produtor, 20 mil, tá? 20 mil quilocalorias por metro quadrado por ano. O nosso consumidor primário só vai obter 2 mil. Sacou? E o secundário, professor? Deixa eu vir pra cá. O sapo. Imagine o seguinte. O nosso gafanhoto está comendo o produtor. Consequentemente, ele está adquirindo o quê? Matéria e energia. Muito importante pra sua sobrevivência. Mas, existe um momento onde o sapinho se alimenta do consumidor primário. Ele passa a ser um consumidor secundário. A energia vai diminuindo. Então, ele só absorve 10%. Ele, bom, tinha aqui 20 mil, aqui apenas 2 mil, Aqui apenas 200. Sacou? Professor, mas me diz uma coisa. Se o sapinho conseguir comer o gafanhoto, E essa serpente aqui consumiu o nosso sapinho? Bom, a serpente se tornará consumidora terciária. E, consequentemente, herdará apenas 10%. É dará ali seus 20. O valor 20 kilocalorias por metro quadrado por ano. Bom, e o nosso quaternário? Conseguindo obter o êxito de, posteriormente, se alimentar do consumidor terciário. Mesmo esquema. Beleza? Bom, o ponto é que, tanto esse produtor quanto esses consumidores podem servir de alimento, Mas também podem vir a óbito. E quem está esperando por isso são os decompositores. Organismos esses que vão pegar uma parcela mínima, infínima, da energia. Mas, em compensação, vão pegar muita matéria. E, consequentemente, vão poder consumir bastante, devolvendo essa matéria para o solo. Que servirá para o produtor restabelecer sua massa, restabelecer o seu processo de síntese de seu próprio alimento, Obtendo material inorgânico do meio E proporcionando aí a produção de matéria orgânica energética para si. Conseguindo restabelecer o ciclo da matéria e iniciar o fluxo de energia. Eu sei que eu falei de muita coisa em pouco tempo, Mas eu tenho certeza que você de casa estava anotando, Estava aí pesquisando, paralelo à minha explicação. E eu tenho certeza que você conseguiu efetivar todos os saberes necessários dessa aula de hoje. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E, bom, se gostou, já sabe, deixa teu like. Compartilhe esse e outros vídeos do canal com os seus amigos. E, ah, se você é novo aqui, Então, amigo, não perca tempo, não. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative esse sininho Para que toda vez que eu lançar vídeo novo, Você seja alertado e você possa estar aprendendo biologia junto a mim. Bom, não esqueça de me seguir nas redes sociais, No Instagram, no Facebook, no Twitter. E não esqueça de acompanhar os próximos vídeos, Pois eu quero te ver na próxima aula. Fiquem com Deus, um cheiro bem grande e até mais. Tchau, tchau.